Bom dia professores e professoras, meu nome é Klisman, eu sou diretor do DAVED, DAVED não, do CEPAV, que é o centro de avaliação que está inserido dentro do departamento de avaliação aqui da SEDUC. Hoje a gente vai utilizar esse espaço para falar sobre avaliação e principalmente sobre a Plataforma São Paulo. A Plataforma São Paulo, acredito que muitos de vocês já tenham tido acesso, ela traz os resultados dos nossos estudantes nas avaliações, tanto nas APs quanto SEDs. A gente está finalizando essa semana a aplicação das SEDs e também das APs, dia 9 agora na sexta-feira, encerra-se o prazo das avaliações, então professores conversem com seus alunos, entrem dentro da plataforma, vejam o monitoramento, os estudantes aqueles que não responderam ainda, para a gente conseguir ter o máximo de alunos respondendo as nossas avaliações. Esse é um resultado muito importante, não só para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento dos alunos, mas também pensando em pauta de conselho, por exemplo. A ideia hoje é principalmente de mostrar como que ocorre o acesso dentro da Plataforma, como que se navega, quais são os principais cards e principalmente mostrar o card de resultados. A gente vai mostrar um vídeo tutorial que depois vai ficar disponível para consulta. vocês vão observar nesse vídeo, por exemplo, que na hora que for falar dos resultados, o vídeo vai aparecer um pouco embaçado. Isso é assim mesmo. Isso ocorre por conta de questões de privacidade, por não poder mostrar o nome dos estudantes. A gente acabou optando por deixar embaçado por conta de questões de privacidade, mas se vocês quiserem acompanhar e principalmente comparar com estudantes de vocês também fiquem à vontade. Eu estou contando hoje com a participação da Carolina, que vai me auxiliar na questão das perguntas. A gente vai ter um espaço reduzido em torno de 5 a 10 minutos no final para falar um pouco. Então, a gente vai ver o que vocês estão principalmente tendo como maior dificuldade, também para a gente ter pelo menos um espaço de troca. E também está aqui comigo a Valéria, que é da equipe pedagógica da Copete. Então, Valéria, se você quiser se apresentar. Olá, Cris. Obrigada. Olá, professores e professoras. Nesse momento tão importante da TPC, de estarmos juntos, professores aí da área de linguagens, nesse momento que nós vamos fazer uma navegação na plataforma. Na plataforma, vocês vão verificar que na apresentação, viajando pelos Cades, navegando pelos Cades, são exemplos que eles estão colocando. Não é porque hoje nós estamos na TPC de linguagens que eles usam alguns exemplos de outros anos iniciais ou de matemática. O importante é que nós possamos, aqui em equipe, olharmos as funcionalidades e potencialidades da plataforma. Em que momento o nosso aluno se encontra no desenvolvimento e na consolidação da sua aprendizagem e do desenvolvimento das habilidades para que nós, professores em equipe, possamos fazer essa discussão tão importante para a tomada de decisão. Como o Cris não falou, nesse momento de fechamento do demestre, nesse momento de nós nos sentarmos e olharmos o que a plataforma vai nos proporcionar para o desempenho e a participação desse aluno. Outro recadinho importante é falar para vocês que também há o Caderno 1 da AP2 está à disposição lá na intranet. E outra coisa muito importante, no momento que nós vamos navegar agora na plataforma, nós temos um dos Cades que é desenvolvimento profissional, que possibilita que nós todos professores, professores, gestores, façamos um curso para que possamos cada vez mais nos apropriarmos do que a plataforma nos oferece. E esse curso, novamente, tem o grupo já fazendo e em agosto vamos abrir novamente as inscrições para esse curso. Então, mais detalhes, nós vamos conversar no finalzinho e agora eu convido todos vocês a navegar nas possibilidades que nós podemos verificar na plataforma de avaliação formativa de São Paulo. Por gentileza, um vídeo e até já! Olá, professores, professoras, gestores e gestoras da Rede Estadual de São Paulo. Eu, Carlos Palácios e a professora Valdirene Barbosa iremos navegar junto com vocês pela plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo. Tudo bem, Val? Olá, Carlos! Olá, professores, gestores, educadores do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos! Vocês sabem que é nesta plataforma onde são publicados os resultados das avaliações e das atividades aplicadas na rede de vocês. Por isso, o nosso foco aqui hoje será mostrar o acesso a esses resultados e as ferramentas que dão apoio à sua compreensão. Vamos, então, partir da página inicial da plataforma, que é essa que vocês estão vendo aqui, que você acessa após a realização do seu login. Aqui estão distribuídas sessões que podem variar de acordo com o perfil do seu usuário, isto é, se você é um professor, um gestor escolar, um gestor da rede e por aí vai. Por isso, nós iremos nos concentrar nesta apresentação, nas sessões que todos vocês têm acesso. São elas a sessão de orientações pedagógicas, a sessão de currículos e habilidades, a sessão do guia das avaliações e sequências digitais, a sessão de resultados e, por fim, o desenvolvimento profissional. Eu vou falar um pouco dessas três primeiras, depois passarei a palavra à professora Val, que vai falar dos resultados e do desenvolvimento profissional. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos as orientações pedagógicas, que foram inseridas aqui, no início, justamente para reforçar o objetivo de toda avaliação ou atividade educacional, que é produzir informações que auxiliem, que deem suporte no desenvolvimento de práticas e políticas que tenham impacto no pedagógico, isto é, que melhorem a aprendizagem de nossos estudantes. Eu vou clicar nesta sessão aqui, e vai abrir para mim um conjunto de orientações que apontam caminhos promissores a serem seguidos, tanto no nível da gestão, quanto no nível da sala de aula. Essas orientações, como vocês podem ver, dividem-se em três partes, avaliação, currículo e planejamento, língua portuguesa e matemática. Basta clicar em um desses quadradinhos aqui, que você vai acessar o conteúdo anunciado no título de cada um. Por exemplo, aqui em língua portuguesa, temos orientações pedagógicas para alfabetização. Clicando neste objeto, eu terei acesso a um conteúdo formativo bastante rico, voltado a profissionais que atuam justamente nesta etapa, a etapa de alfabetização dos anos iniciais. Para os demais conteúdos, você vai encontrar formatos bastante parecidos com esses, mas que dizem respeito a outros temas, a outras etapas de ensino. Vamos então, a partir daqui, para a nossa próxima sessão da plataforma, a sessão de currículos e habilidades. Nesta segunda sessão, eu tenho acesso às habilidades essenciais do currículo da Rede Estadual de São Paulo e também aos marcos de desenvolvimento escolar que foram contemplados nas avaliações. Cada marco de desenvolvimento é como se fosse um degrau do percurso de aprendizagem do estudante, que engloba justamente aquelas habilidades mais básicas que ele precisa desenvolver, sem as quais dificilmente conseguirá avançar. Nos testes e avaliações presentes nesta plataforma, você tem alguns itens que contemplam esses marcos de desenvolvimento, que são os itens que avaliam as habilidades mais básicas do estudante. Por isso, é muito importante compreender os marcos na hora de analisar os resultados das avaliações e atividades. E aqui, você encontra o texto que descreve cada um desses marcos de desenvolvimento escolar. São quatro marcos para a língua portuguesa e cinco marcos para a matemática. Aqui também, nesta sessão, você tem acesso às habilidades avaliadas em cada uma das avaliações. Por exemplo, clico aqui na aba Habilidades dos Anos Finais do Ensino Fundamental, escolho o ano escolar e o componente curricular que eu desejo acessar, clico aqui e tem acesso à lista de habilidades com seus objetivos de aprendizagem para cada uma das avaliações aplicadas, selecionando aqui em cima. De volta à página inicial, eu vou entrar agora na terceira sessão da plataforma, o Guia das Avaliações e Sequências Digitais. Aqui, eu já vou ter acesso a alguns resultados de desempenho dos meus estudantes, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Nesta sessão, eu sou convidado a compreender melhor os instrumentos avaliativos que foram aplicados nas minhas turmas, ou na minha escola, ou na minha regional de ensino. Por exemplo, clico aqui em Língua Portuguesa, sexto ano do ensino fundamental, e eu vou aqui ter acesso a algumas informações importantes de uma avaliação que foi aplicada para os meus estudantes. No caso aqui, estamos falando de uma AP de 2020, terceiro bimestre do ano letivo. Estou tomando como exemplo para vocês. Eu tenho aqui um texto que apresenta o perfil do teste que foi aplicado, e tenho também as atividades, os itens que compõem este teste, divididas em diferentes blocos. Os blocos das habilidades essenciais, os blocos de itens do marco de desenvolvimento, como eu já falei, são aqueles itens que avaliam as habilidades anteriores mais básicas, para o estudante prosseguir no seu percurso escolar. E é muito importante ter atenção aos resultados desses itens que avaliam essas habilidades. E o bloco de itens das habilidades complementares. Eu tenho a descrição e a definição de cada um desses blocos, que vocês podem ler e compreender melhor por que essa divisão. E eu posso também acessar os itens em si. Eu tenho o percentual de acerto para cada um desses itens, dessas atividades. Tenho os acertos gerais aqui, em cada um dos blocos, no bloco como um todo. E eu posso também acessar o item. Ao acessar o item, eu tenho uma noção mais clara de que tarefa é essa que os meus estudantes já desenvolveram ou ainda precisam desenvolver e por isso eu devo reforçá-la em sala de aula. Por exemplo, temos aqui um dos itens de língua portuguesa e eu tenho aqui com ele a resolução comentada. Essa resolução é muito importante porque ela vai me apresentar um horizonte sobre como trabalhar essa habilidade, esta atividade, esta tarefa que meus estudantes ainda podem não ter desenvolvido. Eu tenho essa resolução para alguns dos itens que compõem esta avaliação, mas tenho para todos os itens o seu percentual de acerto, de modo que eu possa compreender exatamente quais tarefas meus estudantes já dominam mais e quais ainda precisam ser reforçadas, precisam ser trabalhadas novamente em sala de aula. Eu tenho também o percentual de acerto dos meus estudantes. Como eu estou aqui com um perfil da regional de ensino, eu tenho o percentual de acerto deles na minha regional e eu posso clicar na regional e vai abrir os municípios que compreendem essa regional e eu vou ter as mesmas informações para cada município. Clicando em um município, a minha escolha, eu vou ter agora as informações por escola. Caso eu seja um diretor de escola, eu vou ter as informações que vão aparecer para vocês a partir de agora ao clicar em uma escola. Eu clico em uma escola específica e eu tenho agora informações por turma, percentuais de acerto para cada turma de minha escola. Este é agora a tela que um diretor de escola vê nesta sessão aqui de percentuais de acerto. Eu clico na turma e eu passo a ter resultados por estudante. Eu vejo o total de acerto dos meus estudantes, o número de acertos dele na avaliação e vejo aqui se ele acertou ou errou cada um dos itens que estão presentes nessas avaliações. Eu tenho esses resultados para todos os meus estudantes que realizaram a avaliação educacional. Retorno aqui à página inicial e já passamos por três importantes sessões. Chegou a hora então de conhecermos os resultados como um todo. E para isso, vou passar a palavra à professora Valdirene. É contigo, Val. Obrigada, Carlos. Bom, agora que já conhecemos várias funcionalidades da plataforma, vamos navegar por esse card que talvez seja um dos mais visitados, pois é onde estão publicados os resultados das avaliações e atividades realizadas pelos estudantes no âmbito do programa de recuperação e aprofundamento. Mas para que esses resultados, eles possam de fato contribuir para o trabalho pedagógico dos professores, para a gestão dos resultados e a melhoria da aprendizagem dos estudantes, é fundamental que os diferentes atores, professores, gestores, dirigentes, equipes pedagógicas, se apropriem desses resultados, possam conhecê-los, compreendê-los, para utilizá-los em favor do seu trabalho e da aprendizagem dos estudantes. Por isso, é muito importante conhecer as potencialidades e recursos disponíveis nessa plataforma. E isso é algo que a gente não faz sozinho. É importante que a gente compartilhe as informações, troque ideias, tire as dúvidas entre os pares, entre os nossos pares. Discuta isso no coletivo da escola, para que todas essas informações possam convergir para a melhoria do trabalho pedagógico e, consequentemente, para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Para contribuir com esse trabalho, é muito importante que vocês também percorram os itinerários formativos disponíveis no desenvolvimento profissional, que a gente vai apresentar daqui a pouco, porque nesses itinerários nós apresentamos diferentes reflexões sobre os indicadores publicados na página de resultados e nas possibilidades de uso desses indicadores. Então, acho que é algo muito importante, que vocês devem apreciar, que vocês devem participar, porque todo o trabalho que envolve essa plataforma é um trabalho articulado e integrado. Então, as ações e atividades propostas no desenvolvimento profissional estão diretamente relacionadas às informações publicadas, tanto no card de resultados, quanto nos demais cards que vocês já conheceram com carros. Ok? Então, vamos lá, vamos conhecer os resultados publicados nesse card de resultados. Vamos lá! Então, vamos conhecer quais são as informações que estão disponíveis no card de resultados. Ao entrar no card, nós observamos uma página com duas abas. Nestas abas, são apresentados os resultados das sequências digitais de atividade e os resultados das avaliações propriamente ditas. Vamos navegar pelos resultados das avaliações. Na página de resultados, há três filtros que nos permitem escolher a avaliação, a etapa de escolaridade e o componente curricular para o qual desejamos conhecer os resultados. Nesse exemplo que eu trago para vocês, eu escolhi a AP do primeiro bimestre de 2021, o sexto ano, os resultados de matemática. E quais são, então, os indicadores publicados nesta página? Há dois conjuntos de indicadores. Um que diz respeito à participação na avaliação e o outro que diz respeito ao desempenho propriamente dito. Para esse indicador de participação, nós consideramos duas informações importantes. A primeira delas, que é a taxa de participação, ela diz respeito à adesão. Qual foi a adesão? É possível a gente observar a adesão dos estudantes a essa avaliação. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a taxa de participação desta diretoria foi de 67%. Ou seja, 67% dos estudantes do sexto ano participaram da avaliação de língua portuguesa. Ou seja, responderam a pelo menos um item deste caderno de teste. Enquanto a média geral da rede, nesta etapa, para esse componente curricular foi de 46%. Como que é calculado esse indicador? Quando o aluno responde a pelo menos um item daquele caderno de teste, é considerado que ele participou desta avaliação. Uma outra dimensão desse indicador diz respeito à média de itens respondidos pelos alunos. É importante que a gente observe isso, porque a gente gostaria que os estudantes respondessem a todos os itens. Então a gente observa aqui que a média de itens respondidos pelos estudantes do sexto ano em língua portuguesa foi de 25% em 26%. O caderno apresenta 26 itens e, em média, foram respondidos 25 itens. Esta foi a média tanto da regional quanto da rede como um todo. E quais são os indicadores de desempenho? Nós organizamos os resultados de desempenho em duas dimensões. Uma dimensão que diz respeito ao percentual total de acerto no teste e, depois, uma segunda dimensão que diz respeito à característica dos itens acertados e errados pelos estudantes. Vamos conhecer primeiro os indicadores que são calculados com base no percentual total de acerto no teste. Então, nesta regional, o percentual médio de acerto no teste foi de 56%, enquanto a média da rede foi de 57%. Esse percentual médio de acerto nos permite observar o quão os estudantes estão acertando ou não os itens do teste. Então, esta aqui é uma média geral da regional e da rede. Mas a gente sabe que, entre os alunos, nem todos eles acertaram 56% do teste. A gente vai encontrar estudantes que acertaram mais que 56% e menos que 56%. Esta diferença entre os estudantes nos permite identificar se há diferenças significativas de aprendizagem entre os estudantes. Ou seja, se há estudantes com percentuais de acerto muito baixo e outros com percentual de acerto muito alto. Isso nos indica o quanto de desigualdade educacional ou desigualdade de aprendizagem há entre os estudantes da rede, da regional, da escola e até da turma. Então, neste exemplo que estou mostrando para vocês, há uma diferença bastante significativa entre os estudantes. E como que a gente consegue identificar isso? A partir daquilo que nós chamamos de categoria de desempenho. Com base no percentual de acerto no teste, nós conseguimos construir quatro categorias de desempenho. Uma categoria de desempenho que a gente considera muito baixa, ou seja, são aqueles estudantes que acertaram menos de 25% do teste. Uma segunda categoria que ainda consideramos é uma categoria de desempenho baixa, que é aquela em que os estudantes acertaram entre 25% e 50% do teste, ou seja, menos da metade do teste. Depois, uma terceira categoria que consideramos uma categoria média de acerto, que é aquela categoria em que se encontra os estudantes que acertaram entre 50% e 75% do teste. E, por fim, uma categoria que a gente já considera um percentual de acerto alto, que são aqueles estudantes que acertaram acima de 75% do teste. Neste exemplo, nós temos aqui 156 estudantes, ou seja, 8% dos estudantes dessa regional com percentual de acerto muito baixo, uma categoria muito baixa, menos de 25%. 575 estudantes, ou seja, 31% desses estudantes ainda com percentual de acerto baixo, 39% com percentual de acerto médio, e apenas 21% dos estudantes com percentual de acerto alto. Ou seja, se olharmos essa distribuição aqui, nós observamos que a grande maioria concentra aqui nas categorias baixo e média, mas nós temos aqui nas extremidades um percentual de estudantes que precisa ser olhado. Quem são esses 8% de estudantes que acertaram menos de 25% do teste? Quem são esses 156 estudantes? É importante, dentro da regional, que as escolas e que cada professor identifique esses estudantes e pensem em estratégias para ajudá-los a recuperar essas aprendizagens para que eles venham compor esse grupo de estudantes aqui no futuro. Mas, para isso, a gente precisa qualificar as habilidades e as tarefas que esses estudantes não conseguiram resolver com sucesso no teste. E aí vem essa segunda dimensão dos resultados de desempenho, que é a dimensão que trata das defasagens de aprendizagem. Ou seja, quantos estudantes desse grupo que está aqui, que a gente já viu que em relação ao total de acerto no teste, você tem uma distribuição entre estudantes que erraram praticamente todo o teste e você tem aqui um percentual que acertou bastante itens, praticamente todos os itens. Mas é preciso saber a característica das habilidades que foram avalidadas por esses itens para a gente identificar se os estudantes chegaram no sexto ano apresentando defasagem de aprendizagem. E como que a gente chega a esse indicador? O indicador de defasagem de aprendizagem, ele é calculado com base nos marcos de desenvolvimento que já foram apresentados pelo Carlos. Os marcos de desenvolvimento são habilidades, características de etapas de escolaridades anteriores que deveriam ter sido consolidadas e que ainda não foram consolidadas aqui no sexto ano. Então, por exemplo, no caso do sexto ano, os marcos de desenvolvimento avaliados em matemática são característicos do terceiro e do quinto ano do ensino fundamental. Há no caderno de teste do sexto ano um conjunto de itens que avaliam habilidades que deveriam ter sido consolidadas no terceiro e no quinto ano do ensino fundamental e que ainda não foram por um determinado grupo de estudantes. Então, com base nos itens que avaliam essas habilidades, características dos marcos de desenvolvimento, é possível identificar quantos, quais e quantos são os estudantes que ainda não desenvolveram essas habilidades. No exemplo que eu mostro para vocês, há aqui dois conjuntos, dois números, dois conjuntos de estudantes que apresentam defasagens de aprendizagem. O primeiro deles, cerca de 202 estudantes, erraram pelo menos a metade dos itens que avaliam as habilidades características dos marcos de desenvolvimento. Ou seja, avaliam habilidades que deveriam ter sido consolidadas no terceiro e no quinto ano do ensino fundamental. E há ainda 86 estudantes que erraram todos os itens que avaliam as habilidades características dos marcos de desenvolvimento. E aí, é possível a gente distinguir esses estudantes em dois grupos. O primeiro grupo, aquele que errou até a metade desses itens, são estudantes que requerem uma atenção. E aqueles que erraram todos os itens, a gente os classifica como estudantes que requerem muita atenção. Ou seja, para esses estudantes aqui, esses 86 estudantes, é preciso que a escola, que cada professor procure pensar e elaborar estratégias de recuperação de aprendizagem. Pois eles chegaram ao sexto ano, trazendo consigo uma defasagem bastante considerável em relação às habilidades dos marcos de desenvolvimento. Ou seja, habilidades que deveriam ter sido consolidadas em etapas de escolaridade anteriores. E esses estudantes, 202 aqui, também requerem atenção. E, portanto, eles precisam de um trabalho, de uma estratégia de reforço. Porque, caso essas estratégias não sejam feitas por agora, esses estudantes poderão avançar nas etapas de escolaridade, mas eles levarão consigo essas defasagens. E isso vai comprometer consideravelmente a aprendizagem por todo o ensino fundamental e, consequentemente, lá no ensino médio. E aí, a consequência de tudo isso, nós já conhecemos, é o fracasso e o abandono. Então, é importante que esses números sejam identificados e vocês virão mais abaixo que a gente traz essas informações até o nível do estudante, para que as escolas se organizem, para que os professores se organizem, a rede se organize, no sentido de buscar trabalhar com esses estudantes em cima daquelas dificuldades que eles apresentam. E como que a gente identifica essas dificuldades? Trazendo aqui as habilidades que foram avaliadas e o percentual de acerto em cada uma dessas habilidades. Mais abaixo, a gente apresenta o detalhamento dessas informações. Então, no nível do município, nós trazemos a participação desse município, aqui apresenta todos os municípios dessa regional, depois o percentual de participação do município, a média de itens respondidos, o percentual de acerto no teste, o percentual de estudantes em cada uma das categorias de desempenho, o número de estudantes que requerem atenção e muita atenção e o percentual de acerto para cada uma das habilidades avaliadas. Todas essas informações, elas são apresentadas para o município, para as escolas, para as turmas e depois para cada aluno em particular. No nível do aluno, a gente vê o nome do estudante, se ele estava presente ou não, o número de itens respondido, o percentual de acerto no teste, a categoria de desempenho que esse estudante se encontra, tendo em vista o percentual de acerto no teste, o tipo de intervenção que ele requer, tendo em vista a característica dos itens que ele errou. Então, observem aqui, que um dos estudantes acertou 58% do teste, ele tem uma categoria de desempenho médio, mas a característica dos itens que ele acertou requer um aprofundamento, ou seja, é um estudante que não apresenta defasagem de aprendizagem. Já o estudante seguinte, ele teve 38% de acerto no teste e com isso ele é caracterizado como uma categoria de desempenho baixa. E tendo em vista a característica dos itens que ele errou, é um estudante que requer atenção. Observem vocês que esse outro estudante, ele apresenta a mesma categoria de desempenho, porque o percentual total de acerto foi muito baixo, entretanto, ele conseguiu acertar todos os itens característicos dos marcos de desenvolvimento, portanto, ele não traz consigo uma defasagem de aprendizagem, não requerendo da escola uma intervenção de recuperação ou reforço, mas de um trabalho de aprofundamento. Então, com isso, é possível que a escola construa um mapa das suas turmas, cada turma construa um mapa da sua sala, e aí fica mais fácil pensar em estratégias pedagógicas focadas nas necessidades de cada estudante. Por fim, é apresentado aqui, são apresentadas as habilidades que foram avaliadas no caderno de teste, para cada habilidade, o número de itens apresentados no caderno do estudante, e desses, quantos ele acertou. Então, vejam vocês que aquele estudante, que está na categoria de desempenho baixa, ele tem, para cada item, a primeira habilidade foram dois itens apresentados, ele acertou apenas um, a segunda habilidade havia um item, ele errou esse item, e assim, sucessivamente, é possível a gente conhecer a informação de cada estudante. Então, esse é o card de resultados, essas são as informações trazidas para vocês, mas, não basta a gente conhecer apenas os resultados, é importante que a gente aprofunde os nossos conhecimentos, a respeito de cada um desses indicadores, e para isso, a gente tem disponível na plataforma, o desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional, tem como objetivo, trabalhar todos aqueles indicadores, que se encontram no card de resultados, para que a gente possa, compreender e aprofundar os nossos conhecimentos, a respeito dessas informações, e com isso, ter maior clareza, sobre as potencialidades, e as possibilidades dos seus usos. Depois de conhecermos os indicadores, e todas as informações disponíveis no card de resultados, eu os convido para conhecer esse card de desenvolvimento profissional. O que é o desenvolvimento profissional? É uma capacitação, são itinerários formativos, cujo objetivo é instrumentalizar, é subsidiar a compreensão dos diferentes atores, em relação ao uso pedagógico dos resultados das avaliações. Para isso, esse itinerário formativo está organizado em módulos, são três módulos, cada módulo apresenta um conjunto de aula, e cada uma dessas aulas traz uma reflexão, traz uma discussão sobre aspectos, sobre dimensões, relacionadas a cada um daqueles indicadores, não só em relação às suas características, para garantir a compreensão dos mesmos, mas, sobretudo, em relação às possibilidades de uso desses indicadores. De modo bastante específico, nós trabalhamos com a questão das defasagens de aprendizagem, ou seja, de que maneira que a avaliação pode ser o importante diagnóstico dessas defasagens, e aí a gente tem uma aula inteira sobre marcos de desenvolvimento, e, por fim, de que maneira os professores podem desenvolver práticas pautadas nessas dificuldades, ou seja, com o foco para o desenvolvimento, para a recuperação e desenvolvimento daquelas habilidades, características dos marcos de desenvolvimento. Nesse momento, o desenvolvimento profissional está na aula 3 do módulo 2, e nesse módulo específico, trabalhamos com seis itinerários formativos, focados nas diferentes componentes curriculares e etapas de escolaridade, com sugestões de práticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades consideradas essenciais para o progresso escolar dos estudantes. Então, esse convite, eu reforço aqui esse convite para que vocês conheçam e naveguem, né, nesse card, se inscrevam no curso, quem ainda não inscreveu, se inscreva no curso, participe dessa formação, porque ela está bastante interessante, ao final será disponibilizado um certificado da Universidade Federal de Juiz de Fora, e acredito que toda essa formação contribuirá enormemente para o desenvolvimento profissional de gestores, professores, em relação à utilização dos resultados da avaliação formativa. Bom, para terminar, eu gostaria de recordar e reforçar aqui com vocês algo que já é consenso entre todos nós, sobre a importância das ferramentas tecnológicas, dos recursos propiciados pelas tecnologias da informação. Nós sabemos, né, do potencial dessas ferramentas e desses recursos para o processo pedagógico, sabemos das inúmeras possibilidades, né, que nos oferecem, mas para que tudo isso se concretize e possa, de fato, contribuir com o trabalho pedagógico, com o trabalho da gestão, é fundamental que possamos utilizá-las, explorá-las e discuti-las cada vez mais. Somente assim, né, debruçando sobre essas informações, buscando nos apropriar de tudo que elas nos oferecem, é que elas cumprirão esse objetivo, né, de contribuir com o trabalho pedagógico e com a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes. E é nesse sentido que nós desejamos que seja feito com a plataforma de atividades de avaliação formativa de São Paulo. Que vocês possam cada vez mais utilizar os diferentes recursos e ferramentas disponíveis, para que a gente também possa cada vez mais melhorar aquilo que nós oferecemos, possamos melhorar ainda mais as nossas devolutivas de resultados, contribuindo, consequentemente, para o trabalho pedagógico e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes paulistas. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Olá, né, estamos de volta. Cris, não, você, querido? Estamos. A gente tem pouquíssimo tempo, mas eu quero comentar algumas coisas que vocês falaram no chat. Primeiro, reforçar as datas, que sexta-feira a gente tem o término, os resultados estarão disponíveis antes do que ocorreu no primeiro bimestre. No primeiro bimestre a gente entende que foi um bimestre muito atípico por conta da pandemia, mas agora no segundo bimestre a gente quer que esses resultados já sejam utilizados no conselho e também para planejamento de aulas de reforço e do retorno das aulas. Muitos comentários também a respeito das instabilidades. A gente pede que vocês continuem tentando entrar na plataforma, ela está recebendo um volume muito grande de acessos, mas se vocês tiverem algum caso específico de um aluno que não esteja conseguindo concluir por conta de erros, de enviarem para a central de atendimento aqui da Seduc, abrirem um chamado no CAED, porque esses casos estão sendo analisados um a um e a gente espera que eles sejam resolvidos o quanto antes. Algumas utilidades já foram pedidas, por exemplo, exportar em Excel é algo que já está sendo desenvolvido muito por conta do que vocês têm trazido de feedback. Nós temos mais alguns pontos, eu vou deixar a Valéria comentar, mas eu só queria deixar o meu agradecimento pela participação de todos, pelo esforço que está sendo para garantir que nossos alunos façam as avaliações, para que a gente possa ter uma boa devolutiva pedagógica deles. Eu me despeço por aqui e bom dia a todos. Valéria. Obrigada, Clisman, por ter voltado aqui. Gente, tem algumas perguntinhas aqui. Falaram assim que a entrega dos resultados com o primeiro trimestre com atraso, o Clisman já falou que nós estamos fazendo o máximo possível, mas eu quero falar para vocês que a avaliação diagnóstica de entrada e a P1, elas já se encontram lá, para que vocês possam ir na plataforma fazer análise, por exemplo, ao longo desse semestre do aluno. Outra coisa aqui, que está ficando colocado, o que significa o zero ali, a porcentagem. Ou naquele caderno que o aluno respondeu a AP, essa habilidade não foi contemplada, ou se ele, essa habilidade se encontrou e ele não conseguiu, ele errou a habilidade. Então, isso que a gente queria explicar para vocês. Nós sabemos que nós temos várias atividades avaliativas, mas eu quero agradecer demais essa oportunidade de estarmos todos juntos, agradecer a equipe do Centro de Mídias, Carol, Clisman, e nós estaremos juntos em outra oportunidade. Um beijo grande para todos vocês e um bom trabalho. Obrigado.